Olá, meu nome é Renato, sou do Rio de Janeiro, capital, conheci a R-Golden através de alguns vídeos na internet. Estou super satisfeito. Gostei muito da escola, gostei muito dos instrutores, das pessoas que fazem parte da R-Golden de uma maneira geral. Todas as pessoas muito bem atenciosas, receptivas e capazes de passar as informações que a gente precisa. Um diferencial bacana que eu achei legal foi que a gente começa aprendendo umas peças, o que acaba sendo essencial, porque de fato ali a gente aprende as técnicas do martelinho, começa a ter mais sensibilidade, noção do que a gente está fazendo. E as ferramentas foram super úteis nesse processo. Acabar que a gente utilizou realmente todas as ferramentas produzidas aqui por eles. E uma parte que me agradou mais foi a gente poder finalizar toda essa técnica, colocar em prática num carro mesmo. O que ajuda a gente até a perder esse medo, porque no carro do cliente as coisas mudam um pouquinho. A gente estava falando de um carro caro, de um bem pessoal particular, de uma pessoa que ela tem um carinho pelo carro. E aí tem essa barreira que a gente aqui também acaba quebrando. Essa barreira que a gente coloca em prática, realmente tudo que aprendeu nas peças, direto no carro. Deve alguns outros cursos que eu fiz, que seguiram a mesma linha, né? Tem uma parte didática que a gente aprende aqui, que dá uma englobada geral do mercado de martelinho e de todas as áreas de pintura, higienização, polimento. E como eu disse, é a parte mais interessante, que a gente consegue colocar isso na prática. E eu, como sou do Rio de Janeiro, a R Golden também tem um alojamento aqui muito bom, espaço bacana, televisão, internet. Embora eu tenha ido os finais de semana para o Rio de Janeiro e voltado no começo da semana, excelente também o alojamento. E o que me deixa contente também é que, por mais que eu esteja finalizando o curso agora e já estou bem confiante em tudo que eu estou fazendo, em qualquer momento que eu queira voltar e adquirir um pouquinho mais de conhecimento, colocar um pouquinho mais em prática as coisas que eu estou tendo dificuldade de colocar em prática no dia a dia, eu estou com essas forças abertas e o curso me possibilita isso, né? Eu voltar e ficar o tempo que eu quiser praticando para que eu consiga adquirir a técnica e a confiança necessária para poder trabalhar e levar isso para o meu dia a dia. Meu nome é Álvaro, eu sou do Rio de Janeiro, capital também. Somos cunhados, né? E a história minha e a minha irmã do Renato, conhecemos pela internet, a R Golden. Viemos para fazer o curso de Martelinho, acabamos ampliando, fazendo vários outros cursos. Ele falou basicamente tudo, abrangeu basicamente tudo, né? Tem a aula prática, né? Que você já começa na prática com as peças. O Renato dá uma aula teórica, né? Que eu vi mais como o ensinamento do dia a dia, do Martelinho. É bem interessante, abrange várias técnicas, não só de martelinho, mas como algum reparo de pintura. É bem abrangente. Os professores são nota 10, todos eles. Equipamento utilizado, que é o de fabricação do Renato, aqui da R Golden. Utilizamos todos eles e recomendamos. Temos uma orientação de produtos a serem utilizados. Tudo muito bom em todos os cursos. O alojamento é muito bom. Internet, televisão, cama agradável, água quente, tudo perfeito. Tchau, tchau.